ou condições dos governos que atentem contra a dignidade humana, são inalienáveis, indivisíveis e com igual importância, incluem o direito à vida e à liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre outros. O direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações e abstenções a fim de os promover e proteger pela cooperação internacional, por meio da Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, de 1948. O artigo 27 contempla especificamente o direito à participação livre na vida cultural na comunidade. Já os dois pactos, o primeiro do qual é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no artigo 1º, proclama que todos os povos têm o direito a dispor deles mesmos. Em virtude deste direito, eles determinam livremente o seu estatuto político e dedicam-se livremente ao seu desenvolvimento econômico, social e cultural. No artigo 22º, exato, número 1, aliás, toda e qualquer pessoa tem o direito de se associar livremente com outras. O protocolo facultativo, por meio do Comitê dos Direitos do Homem, que a entidade que fiscaliza a aplicação do Pacto Internacional é competente para receber e examinar comunicações particulares quando sejam vítimas de uma falta de aplicação por parte deste pacto. O Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Cultural, nos artigos 13 e 14, reclamam o direito à educação. No artigo 15, número 1, linha A, especificamente é contemplado o direito de participar na vida cultural. E o número 2 diz, para o pleno exercício desse direito, Estados-partes devem tomar as medidas necessárias para assegurar a manutenção, o desenvolvimento e a difusão da ciência e da cultura. O protocolo facultativo também prevê a existência de um Comitê de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e o artigo 2º prevê especificamente comunicações no sentido de violações dos direitos que este pacto proclama, e o artigo 3º a 10º, o procedimento específico que é adotado nestas situações. O Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais recomenda a adoção de medidas legislativas adequadas e a previsão de guias judiciais de recurso para determinar efetivas as disposições do PIB que Portugal possui. A nossa Constituição, a Constituição da República Portuguesa, também proclama vários princípios relacionados com este direito de participação na vida cultural, começando pelo princípio, aliás, da igualdade, o direito à vida, o direito à liberdade e à segurança, a liberdade de aprender e ensinar, o direito de reunião e de manifestação e o direito de liberdade de associação. Os direitos culturais são direitos humanos e, como tal, constam todos os documentos legais atrás preferidos e contemplam o direito à autoral, o direito à livre participação na vida cultural e o direito à livre criação e direito à fruição, o direito à difusão dos bens culturais, o direito à identidade cultural e o direito do dever de cooperação cultural internacional entre os povos. Em termos de enquadramento jurídico internacional, os direitos de fruição cultural estão contemplados em vários instrumentos internacionais, jurídicos internacionais, como a Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural, a Convenção para a Salvaguarda do Património Imaterial, a Convenção para a Proteção, aliás, e a promoção de diversidade das expressões culturais, a Convenção para a Proteção do Património Cultural Subaquático, a Convenção Cultural Europeia e o Tratado da União Europeia. Em termos de enquadramento jurídico interno a nível de Portugal, a cultura é a expressão da identidade cultural do povo português. O artigo 9º diz que o Estado deve exager o património cultural, assegurar o ensino e defender o uso e promover a difusão da língua portuguesa. Os artigos 73, nº 3 e 78 falam no direito à fruição e criação cultural e dever de todos de preservar, defender e valorizar o património cultural e do Estado de o salvaguardar. O artigo 52, nº 3, confere a todos pessoalmente, através de associações de defesa do património cultural, o direito de promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infrações contra o património cultural. Estabelece ainda a liberdade de aprender e ensinar, o direito à educação e os direitos à identidade cultural, as liberdades culturais e o direito de acesso aos bens culturais. Todos os direitos culturais são direitos humanos e contábe protegidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. No seguimento do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, surge a Convenção dos Direitos das Crianças. São direitos que proclamam relativamente ao desenvolvimento, que se enquadram este direito à educação e direito à cultura. E os direitos de participação também estão contemplados na Convenção. Por exemplo, o direito de exprimir a sua própria opinião. Ambos te levam a inserir participação na vida cultural, de modo a familiarizar as crianças com os processos democráticos e a expandir o seu sentido de cidadania, compromisso e responsabilidade global. Estes direitos, especificamente de participação, desdobram-se no direito à liberdade de opinião, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião e o direito à liberdade de associação e de reunião. Em sede do direito português, os direitos de participação são direitos fundamentais extra-constitucionais, uma vez que estão consagrados no direito internacional geral ou no direito convencional, que é o caso, nomeadamente com os pactos internacionais referentes aos direitos do homem e ratificados pelo Estado português. São direitos de conteúdo ativo, ou seja, o seu exercício consiste sempre num comportamento de sujeito e estão sempre relacionados com a família, o direito das crianças e jovens ao nível de desenvolvimento da personalidade e ao reconhecimento da sua dignidade humana e o direito de participação de acordo com a sua idade e maturidade, em sede de uma autonomia progressiva. Ora bem, se devemos investir nesta cultura de participação e se atualmente já se ouvem as crianças em relação à prestação de cuidados de saúde, às alterações climáticas e ao ambiente saudável, à construção de currículos escolares, por que não ouvi-las em relação ao património cultural, no âmbito da participação na vida cultural, como meio de proteção dessa herança para a sua geração e gerações seguintes? Em termos de enquadramento jurídico e direito de património cultural em Portugal, temos a Constituição da República Portuguesa, a Lei de Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural, a Lei do Património Cultural Móvel e Imóvel e o Provedor de Justiça. Em termos de enquadramento jurídico do direito de participação no direito, aliás, do património cultural, ele pode ser, na prática, efetivada por meio de procedimentos e processos administrativos em que o Código de Processos Administrativos… Houve tudo em ver o julgo? Sim, mesmo. Desculpa, pensei que seria algum aviso em termos de tempo. Como estava a dizer, o Código de Procedimento Administrativo contempla, nos artigos 12, 80 e 82, o princípio da participação dos particulares e as associações na formação das decisões que digam respeito, direito da audiência dos interessados e informação procedimental. Em seio de processos administrativos, o Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais e a Constituição contemplam especificamente os litígios que os objetos envolvem à prevenção, cessação e reparação de violações e valores e bens constitucionalmente protegidos em matéria de património cultural e bens do Estado. O Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos também contempla o princípio da tutela jurisdicional efetiva e a legitimidade ativa, independentemente de ter interesse pessoal na demanda de qualquer pessoa, associações e fundações, assim como autarquias locais e do Ministério Público, em processos principais e processos calculares. E, por último, temos a Lei da Ação Popular e a Constituição contemplam igualmente o direito de defesa do património cultural em sede de direito difuso. Em sede de processos judiciais, já na área do direito judicial, temos o Código de Processo Civil e, juntamente com a Constituição, que garantem o acesso aos tribunais e a respectiva legitimidade processual. Em sede de atuação do Ministério Público também está previsto nos artigos 1º, 2º e 4º, assim como em termos de representação jurídica no Estatuto de Ordem, os advogados, no artigo 66 e seguintes. A Convenção Europeia sobre o Exército dos Direitos das Crianças, nos artigos 3º, 4º e 5º, também consagra a legitimidade processual. Ao abrigo das diretrizes do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre Justiça, adaptada às crianças, também se contempla este direito de participação. E, em sede de mecanismo alternativo e acumulativo, temos o artigo 10º do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, relativa à instituição de um procedimento de comunicação que envolve sempre a apresentação de uma queixa e que realmente visa a proteção desse direito. Temos, para finalizar, um parecer número 3 de 2022 da Procuradoria Geral da República Portuguesa sobre o direito de associação relativo aos menores, a liberdade de organização e regulamentação interna das associações e a conservação de uma proibição de discriminação. E, para finalizar, a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança para o período 2021 a 2024 tem como terceira prioridade o objetivo estratégico de promover o acesso à informação e à participação das crianças e jovens. Em sede conclusão, se queremos que existe, está consagrada na lei, nomeadamente, começando pela Constituição da República Portuguesa, uma responsabilidade de todos em preservar o património cultural, como é o de ligação entre gerações, assim como é a participação das crianças na vida cultural, devemos realmente consagrá-lo na prática e, como tal, existem normas jurídicas que sustentam esse direito e que devem ser dadas a conhecer e concretizadas, de modo a que essa responsabilidade se torne efetiva. Muito obrigada e muito boa tarde. Boa tarde, excelente colocação e depois nós vamos avaliar, não, nós vamos o quê? conversarmos, né? E é uma professora nata e o professor Felipe também. É, por favor, eu gostaria de pedir agora para Maria Cristina Alves Delgado de Ávila, saudades dela, que já participou em outros eventos, sempre muito querida aqui e os que estão participando agora, voltem nos outros anos, viu? São sempre muito bem-vindos aqui no nosso Iberê Júlio. Por favor, doutora e professora Cristina Alves. Obrigada, professora. Agradeço a senhora, ao professor Tiago, aos demais colegas e ao Berujur, né? Por essa chance. Na verdade, eu tinha preparado até uma apresentação, mas não vou utilizar, porque hoje aqui o resultado do Bel Ninho está uma ventania que a internet quase não está pegando. Então, eu tive que agora até conseguir entrar aqui pelo celular. Bom, o meu trabalho, né? Minha pesquisa, ela está vendo o imigrante como força de trabalho no cenário brasileiro, para ver se ele se teria eficácia ou não quanto aos direitos trabalhistas. Mas essa pesquisa, ela parte como base, né? Do relatório do Obimigra 2022. Por quê? Eu já tinha anteriormente feito uma outra pesquisa, no outro VES com base no de 2020, ele tinha bastante informações que davam para a gente uma perspectiva melhor. Fiquei até assim meio, vamos dizer assim, decepcionada, porque o relatório de 2022, ele praticamente não traz informações. Então, a pesquisa, ela acaba sendo, a meu ver, prejudicada por conta disso. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o relatório, para a gente poder chegar a uma conclusão, porque o nosso prazo aí é curto. A gente observa que, de 2011 a 2021, o número de trabalhadores migrantes, eles triplicaram. Eles saem de 62 mil para 188 mil. E desses trabalhadores, a maioria, né? São haitianos e venezuelanos, sendo que, no caso, a gente teve, é quase igual entre eles, mas o venezuelano, ele se mostra mais presente. Se encontram também sediados, a maioria, na região sul, que sai de 17% e, em 2021, se apresenta com quase 40% desses trabalhadores. Então, é a região que eles falam que estaria com o maior índice dos trabalhadores migrantes. Há uma mudança também, no relatório anterior, para esse, que, no relatório anterior, a gente via que tinham muitas pessoas que já tinham a universidade, eles tinham o nível superior, mas esse quadro se mostra inverso. Hoje, você vê a maioria das pessoas com ensino médio completo, ou, então, trabalhadores também com ensino médio incompleto. Então, há uma modificação sensível em relação ao relatório anterior. Então, hoje, a gente tem mais trabalhadores no ensino médio completo e incompleto. Assim como, também, quando a gente fala na distribuição da população, em relação à cor, raça, ele fala que tem uma influência, que se ampliou, em especial, o crescimento da população de cor preta e cor parda, ao longo desse período histórico de, ele fala, na verdade, de 2011 para 2021. Então, ele fala que, somadas, elas representam hoje 62,4% em 2020, que é o parâmetro que ele vem trazendo. A presença de homens também se mostra mais predominante estruturalmente e seguindo o mesmo padrão das relações anteriores. No ano de 2019, 2020, e, principalmente, ele chama a atenção que, em 2021, a participação da população imigrante feminina foi ampliada. Aí, ele fala que isso é decorrente do crescimento da imigração venezuelana. E aí, eu peguei uma informação que eu já tinha visto no de 2020, que eu acho interessante quando se fala nessa questão do trabalho feminino da imigrante, é que, em 2019, foram emitidos 39.813 carteiras de trabalho para mulheres imigrantes no Brasil. Mas que, dessas 39, quase 40, apenas 28 mil foram admitidas em algum tipo de trabalho formal naquele mesmo ano. Então, ele chama a atenção no relatório de 2020 que a maioria das carteiras de trabalho foram emitidas para as mulheres. Mesmo assim, essas mulheres, embora elas estivessem procurando um trabalho formal, nem todas elas conseguiram estar nesse trabalho formal. O principal tipo de ocupação que eles observaram se prende em duas categorias. Os trabalhadores na produção de bens e serviços industriais e os trabalhadores em serviços, vendedores de comércio, lojas e mercados. Isso se mantém também em relação ao interior e a maioria, principalmente, de vendedores do comércio, serviços, lojas e mercados. A totalidade desses empregos, como eles chamam a atenção, mais uma vez, ela se prende a venezuelanos e haitianos, que representa hoje o 57% em relação ao ano anterior, a 2011, que foi de somente 17%. E, em relação a termo salarial, eu achei que eles foram muito deficitários, mas a única nota que eles deixam, assim, a TV, é que houve uma mudança, claro que não seria para melhor, até porque em decorrência da pandemia. Então, na mudança da composição da estrutura do trabalho formal, ela se traduz em redução de rendimentos médios entre o ano de 2019 e de 2021. Só para completar ainda o relatório, mas buscando subsídios do relatório de 2020, já que o de 2022, ele vem, a meu ver, na questão do trabalho, ele foi muito deficitária, porque ele não fala aqui nos trabalhadores informais. Então, nos trabalhadores informais, você só tem informação do relatório de 2020. E esse relatório, naquela época, ele fala que os imigrantes tinham um bom nível de instrução, até porque isso bate, que a maioria dos trabalhadores eram de superior completo. Mais de 50% já tinham cursado, no mínimo, o nível médio completo, o que não se representa agora, porque você se apresenta também com um número muito incompleto. E esses trabalhadores, até 2020, a maioria estava entre comércio e indústria de transformação. Eles ficavam só, mais ou menos, nesse patamar. E, em relação ainda ao trabalho informal, a gente vê que a maioria desses trabalhadores, dentro da informalidade, como é também o caso do brasileiro, a gente não pode se fugir disso, eles trabalhavam com jornadas excessivas, superiores àquelas que são estabelecidas em lei. E ele observa que, desse aí, mais ou menos, em torno de quase 40% estariam nessa relação. Então, a gente observa que o relatório, ele mostra que a gente tem vários trabalhadores, que houve uma modificação do cenário anterior, mas, a meu ver, o relatório agora não teve uma preocupação em fazer minúcias maiores em relação a esse assunto que é tão importante. E a gente vê, de uma forma geral, até porque o imigrante já chega aqui numa condição de vulnerabilidade, a gente vê que muitos ainda se encontram na informalidade, até porque ele prefere o seguinte, o trabalho gera o poder de compra, principalmente o poder de ter, ele tem um caráter alimentar. Então, se eu não tenho trabalho, não me alimento. Então, eles preferem ficar nessa sazonalidade da informalidade, porque, pelo menos, ele tem como se alimentar. Isso, inclusive, é bem ressaltado pelo professor Miss Saílides e Boareto, que falam dessa necessidade que o trabalhador imigrante, ele se interessa mais em ter a comida na mesa do que em ter a formalidade do trabalho. A gente sabe que isso não é o ideal, não é o melhor, mas, infelizmente, é uma realidade que até mesmo os nossos trabalhadores enfrentam diariamente, principalmente, a meu ver, pelo menos posso ter errado, decorrente ainda dos reflexos que a gente tem da pandemia. Porque, pós-pandemia, acho que a professora vai concordar comigo, a gente tem um novo cenário trabalhista, que ainda está se formando, a gente já está conversando com uma outra advogada, falou assim, nossa, o cenário trabalhista hoje está muito estranho. Eu acho que realmente é uma palavra que a gente pode acenar. Agora, dentro desse contexto, a gente fazendo a analogia que o nosso objetivo, o meu objetivo era esse, a gente tem que a Constituição, no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, inclusive os estrangeiros, independentemente da condição deles de imigrantes ou de refugiados, então não tem diferença. Além disso, a gente tem a própria CLT, que traz garantias, a gente tem a lei dos imigrantes, que traz no artigo 3º esse acesso igualitário a todas essas condições. Diz que a gente, através da 13.445, de 17, ela deixa claro que ele tem que ter todas as assistências a partir do momento em que você é recepcionado nesse local, que você tem essa condição de estar. Então, na verdade, a gente vê que, mesmo o ordenamento jurídico, a gente tem, a gente tem várias e várias garantias, mas, infelizmente, a gente não consegue, assim como também no caso do brasileiro, atender a todas essas necessidades. Um ponto também, só para chamar a atenção, as mulheres imigrantes também ganham menos do que os homens imigrantes. E no relatório de 2020, que o 22 não fala, ele fala que chega a ser de 70%. Então, concluindo, a gente tem uma legislação, que pode-se dizer até que é um tanto quanto avançada no ordenamento jurídico, mas a gente precisava de melhores políticas públicas para mecanismo de revalidação de diploma, para integração dessas pessoas no mercado de trabalho, criar condições de aprendizagem do idioma português, porque é difícil para eles, criar estrutura para atender esses imigrantes e cultivar uma ética de acolhimento. Mas a gente sabe que é muito difícil quando a gente vê aí, quando eles falam o caso de São Paulo, sempre poucos imigrantes que chegam, já chegaram mais não sei quantos que estão no aeroporto, quando, na verdade, até o próprio brasileiro hoje não tem a sua própria condição de trabalho. Então, assim, é um trabalho que eu ainda não cheguei à conclusão, mas eu fiquei muito decepcionada com o relatório, porque eu acho que o relatório trouxe somente uma parte de uma realidade que interessava e não toda a parte que seria necessária. Obrigada. Seria isso. Parabéns, Cristina, pela apresentação. É um tema bastante interessante também. Nós vamos continuar com as apresentações e já retornamos para fazer alguns comentários. Obrigado. Convidamos agora a Panguela Samuco. Não sei se ela está na sala. Eu não estou localizando a Panguela. Se não, eu vou chamar o seguinte e aí depois a gente retorna. Convido, então, Rafael Ribeiro Gonçalves e Cláudia Pereira Nunes. A professora Cláudia está na sala, eu vejo. com o tema é o impacto da tecnologia bar e o futebol da elite. Cláudia nos escuta? e parece que não. 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 A professora Cláudia, eu vejo a mão levantada, mas sem som. Pode ser algum problema. Se quiser sair da sala e retornar, talvez seja ou a conexão ou algum problema no áudio. Eu vou chamar o próximo, então, e depois a gente retoma com esses que foram convidados agora. é Leila Fátima dos Santos. Leila, vejo agora. Consegue nos ouvir? Sim, estou ouvindo. Então, eu vou passar a palavra. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, agradeço pela oportunidade. Agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz de participar mais uma vez. Eu sou graduanda em Direito pela Unisinos e já sou, já tenho algumas formações. Fou formada em Gestão Pública. Sou licenciada em Filosofia. Sou pós-graduada em Políticas Públicas e Direitos Sociais. E agora fiz uma MBA em Política e Governança. Então, eu fiquei muito feliz com a fala da professora, a doutora no início, né? Dando essa liberdade para que a gente possa falar em relação às minorias. E eu, como sou também, faço parte, venho de um grupo de pessoas, né? Que vêm lá. Eu fui criada em uma comunidade, né? Na Vila Esperança. Eu falo aqui de Monte Negro e Rio Grande do Sul. Se der algum problema de internet, a gente está passando por um ciclone extratropical. Então, espero que não interfira. E a minha pesquisa, ela não está conclusa, mas é uma pesquisa a respeito do meio ambiente, da dignidade humana, em relação aos resíduos sólidos, às pessoas que trabalham com esses resíduos. Então, é uma provocação para que todos nós possamos olhar para esse público, para essas pessoas que trabalham com esses resíduos. e ver o quanto elas necessitam de que a sociedade as veja de uma forma diferente e que proporcione também modos com que elas consigam fazer o seu trabalho com maior dignidade. Nós temos, agora, em 2024, nós temos uma lei que diz que é para terminar com os lixões a céu aberto no Brasil. A minha pesquisa, ela verificou, eu fui atrás, né? Ela é baseada muito em documentários e pesquisa também bibliográfica. Então, a gente percebe que, com a questão da pandemia, as pessoas voltaram até habitar, levar as suas próprias, né? Passaram a montar barracos nos lixões que ainda existem. Então, isso é muito triste. E como a colega, a doutora, falou anteriormente, foi a doutora Maria Cristina, existe uma necessidade que as pessoas precisam comer. Então, quando o alimento, ele fica escasso, as pessoas se submetem a muitas situações e, por mais que pareça que não, ainda acontece muito das pessoas irem aos lixões e, muitas vezes, trazerem de lá o seu próprio alimento. Isso eu trago no artigo, que é muito triste, porque, às vezes, acabam disputando o alimento ali com animais. Mas, terminando esses lixões, o que pode ser feito? O que tem sido feito já na esfera pública? As próprias empresas, né? Que são geradoras de muitos desses resíduos e nós também que geramos muitos resíduos para que se tenha uma maior dignidade dessas pessoas que fazem esse trabalho de coleta. já existem alguns trabalhos que têm os galpões, galpões comunitários, em que as pessoas se reúnem e fazem a coleta, que fazem a seleção desses resíduos e, ali mesmo, a cooperativa faz a venda. Mas, ainda, é muito pouco o que é feito. Precisa fazer muito mais. Então, eu trago nesse artigo a agenda 2030, que é o primeiro objetivo, são 17 objetivos, o primeiro objetivo é a erradicação da pobreza em todas as suas formas. E isso, eu vejo, assim, que é um objetivo bastante, muito importante, mas também que deve ser muito trabalhado para que se consiga atingir. Porque a pobreza, ela, com a pandemia, ela aumentou muito. Não adianta nós fazermos de conta que ela não está estabilizada, não está. Nós temos muitas pessoas com muita dificuldade de trabalho e essas pessoas vão justamente em busca, muitas vezes, daquilo que é mesmo buscar ali, catar um resíduo. E a importância também de se definir o que é resíduo e o que é lixo. Nós temos que definir isso, o que nós podemos fazer já em nossas casas, separando e não misturando para que essas pessoas, quando elas venham a fazer essa separação, que elas não fiquem mexendo ali no lixo, e sim que elas tenham acesso mais direto ao resíduo, que é aquilo que vai ser reciclado e transformado em um outro material que pode ser utilizado. Então, eu convido e convoco as pessoas, a todos nós, para que nós possamos olhar de uma forma diferente, de uma forma clara para essas pessoas. Pessoas de direitos, pessoas que devem ter seus direitos respeitados, pessoas que devem, sim, ter um olhar de ajuda, um olhar de socorro, mas não um olhar desumano. todos nós devemos olhar de forma humana. Existem alguns projetos que foram feitos para tirar os cavalos, os carroceiros aqui no sul, mas foram dados, alguns municípios deram carrinhos, eles chamam cavalo de lata. Só que, muitas vezes, a pessoa não tem condições de puxar esse carrinho de roda, então, assim, a pessoa não consegue. então, o que que pode fazer para resolver essa situação? O que está sendo feito? Esse é o principal objetivo da minha pesquisa, é ver como está se desenvolvendo toda essa questão, a quantas anda essa questão do fim dos lixões a ser aberto, porque tem uma reportagem, eu fico no artigo, que um dos recicladores, catadores, ele fala que ali ele encontra a dignidade, porque ali ele consegue buscar o resíduo e fazer com que isso se transforme em dinheiro para que ele possa comprar o alimento, o alimento que ele desejar, e não somente aquele alimento que muitas vezes ele está achando ali no lixo. então esse é o grande problema da minha pesquisa, o que fazer e como fazer para que as pessoas que trabalham com resíduos sólidos, de certa forma também, contribuindo para o meio ambiente, o que fazer para que elas tenham mais dignidade nesse tipo de trabalho? Então, vamos olhar, olhar, olhar para as pessoas como pessoas humanas, e não como se elas fossem também lixo e que não merecessem o olhar, todos nós devemos olhar, então por isso é um artigo bastante longo, bastante provocador, pode olhar, não sou lixo, sou humano, então esse olhar que eu chamo a todos para que nós possamos ver bem de perto e fazer com que a agenda 2030 realmente ela aconteça. Então esse é o meu trabalho de pesquisa, trago todo um apanhado também jurídico e filosófico, porque eu gosto de mesclar essas duas áreas, mas é um artigo que eu sou muito orgulhosa de ter feito e é como a professora disse, que nós possamos expor aquilo que realmente acontece e aquilo que nós conhecemos. Agradeço pela oportunidade, eu não sei a quanto nós estamos no tempo, mas o principal é isso mesmo. Agradeço, muito obrigada. Professora Ana, o áudio está fechado, parabéns, doutora Leila. Vou passar a palavra para o professor Ana. Pronto. Problemas aqui com internet, etc., mas faz parte, agora estão me ouvindo, né? Sim. Certo? Olha, meus parabéns, eu queria dar a minha opinião, porque quatro grupos, quatro pessoas já se apresentaram, Felipe Marquette de Souza sobre os povos indígenas e a tecnologia digital, direitos, limites e desafios. Realmente muito interessante a temática, por quê? Porque, afinal de contas, os indígenas são discriminados, há realmente uma grande dificuldade de acesso às informações, quiçá para nós, imagine, para as pessoas indígenas, né? Quero ler o artigo, realmente, quero ver o que essas tecnologias e o que nós podemos realmente, através desses limites e desafios, incluí-los cada vez mais na nossa sociedade. É necessário e urgente. Era para ontem isso. Quanto à Ana Sofia Carvalho, eu gostaria de parabenizar, porque realmente é um tema maravilhoso, tá? A participação da vida cultural, tá? O direito, a educação, a liberdade, tudo isso ligado, evidentemente, aos pactos internacionais dos direitos humanos e que é tão necessário ser divulgado sempre, porque lei nós temos, o que falta é a concretização, certo, doutora? Também vou ficar muito feliz de ler os seus artigos. com relação a Maria Cristina Alves Delgado de Ávila, realmente, esse relatório de 2020 deixou muito a desejar. E essa conexão do direito do trabalho ligada aos imigrantes, a mulher ganhando 70% a menos do que o imigrante, realmente é um absurdo e o que a doutora comentou e a professora comentou, né? Justamente que nós precisamos divulgar isso, né? Porque não é só as pessoas imigrantes, mas o próprio povo brasileiro e em outros países, eles necessitam do que? de alimentação. Por isso que muitas vezes eles relevam os direitos trabalhistas porque eles precisam se manter vivos. Isso é muito triste, né? E também a professora Leila Fátima dos Santos, realmente, você falou tudo, provocador seu artigo, provocador na temática, provocador no título, porque nós temos que ser provocadores para chamar a atenção da dignidade tão necessária e falada na nossa lei, né? E realmente a pesquisa, quero ler com muita atenção todos, porque são riquíssimos, e a gente já tem os e-mails de vocês para depois trocarmos o que? Ideias. Maravilhosos todos os temas até agora, passo a palavra ao doutor Tiago, justamente pelo andar do horário. Obrigada a todos. Obrigado, professora Ana, também vou fazer os comentários bem breves, mas todas as apresentações muito interessantes, o primeiro trabalho aqui do doutor Felipe, chamando a atenção, eu vi que dentro da pesquisa dele, ele aborda a necessidade da autodeterminação dos povos indígenas, que tem que ser visto justamente nesse contexto também do avanço tecnológico, é inegável que nós vivemos cada vez mais numa era de avanços tecnológicos que vão aí se desdobrar no acesso à justiça, no conhecimento e reconhecimento de direitos, então, como fazer esse avanço tecnológico para povos originários sem também afetar a sua autodeterminação, a sua própria cultura, é um questionamento bastante provocante que ele traz no seu desenvolvimento do trabalho e aqui também na apresentação, então, são problemáticas aí muito sensíveis, que afetam muito aqui os países latino-americanos, Brasil, principalmente a região norte e o seu entorno, Peru, Bolívia, que a Bolívia, que eu me recordo aqui em alguns estudos, é um dos países mais avançados no que se refere ao reconhecimento dos direitos dos povos originários, até mesmo dentro da sua Constituição. Então, é uma temática muito cara, muito importante principalmente para nós aqui latino-americanos. Doutora Ana Sofia e doutora Isabel também trazendo a importância da cultura às crianças e também, posso colocar aqui adolescentes e aí, claro, num recorte que traz uma abordagem da legislação no âmbito internacional, como a professora Ana já falou, não falta legislação, não falta tratado, não falta convenção, o que falta é efetividade, concretização disso no seu plano prático, ou seja, faltam-se políticas públicas e investimento na própria educação e outros direitos também fundamentais para o desenvolvimento saudável dessa criança e desse adolescente que vai desaguar lá na frente na sua vida adulta, no seu reconhecimento, vamos imaginar, do direito laboral, aí conecta um pouco o que a professora Cristina, depois a professora Leila também tocou nesse reconhecimento do ser humano, e aí me veio à mente aqui no Brasil o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um microsistema que traz essa preocupação muito forte com a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes e é expresso nessa legislação a preservação e o direito à cultura e o reconhecimento da cultura destes menores também. Então, muito interessante essa retrospectiva que foi trazida aqui no âmbito internacional e também na legislação portuguesa que eu realmente desconheci, aprendi bastante aqui com esse recorte que foi feito. Parabéns. Em seguida, o trabalho da professora Cristina trazendo aí os desafios dos imigrantes, né, e aí esse vácuo que existe no relatório de 2022, aí me surge aqui, não vou ser tendencioso, mas me surge um certo questionamento. Por que desse vazio? Será que é para talvez deixar à margem uma possível precarização ainda maior do trabalho do imigrante se comparado com o trabalho do nacional? Porque a gente sabe que os dados que vêm do setor público, do Estado também, claro, presumimos fidedigno, mas nem sempre, né, pode haver algum viés ali, algum tipo de conotação. E aí, quando traz também essa comparação com o relatório de 2020, no que se refere à questão da escolaridade, então a gente observa que o uso da mão de obra do trabalho do imigrante também, ele é precarizado, assim como o trabalho do nacional. Às vezes, eu acho que é até mais precarizado por conta da barreira linguística e de outros fatores, o desconhecimento, não que o nacional, 100% dos brasileiros conheçam a legislação trabalhista, longe disso, mas quando a gente fala de um estrangeiro, de um não nacional, isso se torna mais sensível, mais difícil. Então, é importante ter feito essa identificação e na sua apresentação esse paralelo com a Lei 13.445 de 2017, que felizmente mudou pelo menos os princípios e as diretrizes da política migratória. E, por último, aqui, parabenizo também a professora Cristina e a professora Leila, quando ela apresentou e falou dessa conexão, é claro, do direito com a filosofia, além de muito importante, me ver à mente, me parece que, por vezes, há até mesmo uma certa relativização de quem é humano, de quem é humano e de quem merece a dignidade, o que vai criar um choque, vai na contramão da própria ideia dos direitos humanos como um processo de desenvolvimento histórico e universal, interdependente. Então, cria-se aí, parece que certas categorias, uns merecem mais em deprimento de outros, aqueles que têm condições econômicas ou estão em determinada posição geográfica, no norte global ou no sul global, vão ter mais direitos ou por que eles teriam mais preocupações? Por que teriam mais direitos do que outras pessoas se todos são humanos? Então, a provocação que abre aqui é muita reflexão para nós. Parabéns também. Tá bom? Tentei falar rápido, é muito desafiador, são muitos temas aqui interessantes, mas para não superar muito o tempo. Professor Ana, podemos chamar o seguinte? Por favor. Então, convido agora a professora Cláudia Pereira Nunes para fazer a apresentação. Obrigado, professor. Muito obrigado. O Iper, que a gente hoje vai apresentar, o doutor Rafael não se encontra, que ele está realizando um trabalho voluntário em zona de guerra e, infelizmente, a internet é muito instável. Ele estava na França e agora viajou. Então, eu primeiro agradeço em nome da gente estar participando em nome dos moderadores, Ana Maria Viola e Tiago de Souza Modesto. A professora Ana Maria Viola eu já conheci via internet. Na primeira vez. Na época das pandemias. Pois é. ainda não nos vimos pessoalmente, mas a gente, a princípio, esse nosso paper iria entrar dentro do painel sobre regulação, mas depois por uma questão de conclusão, acabou justamente ficando no painel do direito das minorias. Parece até um pouco assim, curioso, né? Por que que uma pesquisa sobre esporte vai entrar dentro do direito das minorias? O esporte, principalmente o futebol de elite, ele tem como um dos seus aspectos negociais fazer parte do banco de apostas. E normalmente o banco de apostas de forma lícita, né? porque isso é uma atividade lícita, ele permite que você tenha perdedores e ganhadores e às vezes manipulação de resultados. E no ambiente da manipulação de resultados isso vai trazer um impacto social muito grave para esse grupo de minoritários que são as pessoas que justamente fazem as apostas. E durante o longo, ao longo da pesquisa nós fomos desvendando que a grande questão que a gente tinha, porque a regulação do VAR em termos de redação de documento legislativo está muito bem feitinha. O problema é a discriminação e as práticas lesivas que a gente encontra na prática, que vão ensejar dano dentro do negócio das apostas. Danos para uns vantagens econômicas para outros. Então, a princípio, o objetivo principal do artigo era entender se o VAR serve ou não para minimizar o erro humano e garantir as decisões críticas de gols, pênaltis e identificação de julgadores na hora da tomada de decisão pelo árbitro e se isso tinha ou não alinhamento com o âmbito dos direitos humanos e para nossa surpresa quando a gente chegou ao final da pesquisa que a gente descobriu que existe um ambiente chamado ambiente defraudador de apostas que está sendo muito martirizado por causa do uso do VAR que, inclusive, limita as equações matemáticas que fazem com que o grau de aposta seja discriminador. Bom, o estudo é limitado a quatro situações gols, cartão vermelho, pênalti e confusão de identidade. Por que eu estou traçando esse limite? Porque o VAR pode ser usado para outras questões de acordo com a regulação da FIFA, mas na nossa pesquisa que a gente visualizou quando foi fazer a tabela de discriminação foi justamente explicar como isso afeta o ambiente desportivo e a gente descobriu como isso afeta o ambiente das apostas desportivas. o enfoque metodológico foi então documental Fontes Históricas e a gente fez uma análise comparativa desses quatro ambientes gols, cartões vermelhos, identificação de jogadores. E algo interessante é que você tem pouco artigo científico dentro do ambiente do direito, mas você tem muito no ambiente da engenharia e no ambiente das ciências sociais e também do business. então nós tivemos que ir para um ambiente na verdade multidisciplinar no âmbito de metodologia. É uma pesquisa exploratória, ela ainda não tem um final, eu tenho resultados preliminares e outro detalhe também importante que nós fomos descobrindo ao longo da pesquisa é que o ambiente de formação de árbitro que maneja o VAR ele não está completamente equalizado em nenhum lugar do mundo. Existe muita dificuldade na formação desses árbitros, existe tanta dificuldade que o Brasil só no ano de 2022 teve dois casos gravíssimos com o uso do VAR que foi o caso da CBF que divulgou publicamente um áudio do VAR no jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre Palmeira e São Paulo e isso está no YouTube colocado pela própria CBF e está em dois lugares pela própria CBF e pelo Sportband a data é 17 de julho de 2022 quando você tem esses dois vídeos e a polêmica foi a eliminação do Palmeiras porque os árbitros dois árbitros do VAR não é um só dois eles não viram a linha de pendimento anterior ao pênalti então eles causaram um lance injusto porque o jogo poderia ter sido resolvido de uma forma se houvesse a marcação do impedimento e não a permissão do pênalti e como houve a permissão do pênalti deu um empate o jogo foi justamente aos pênaltis finais e isso infelizmente levou a vitória do São Paulo tudo bem São Paulo jogou muito bem mas o problema aqui é do erro dos árbitros do VAR foi tão tão grave que os dois foram suspensos pela CBF porque eles danharam eles causaram dano no sistema da Copa do Brasil outro também que a gente tem como exemplo aí não é do futebol mas é só para vocês verem a dimensão como é que o VAR está afetando todo o sistema no caso o nosso paper é só de futebol de elite mas é só para vocês verem que não é um assunto específico de futebol de elite a Confederação Brasileira de Vôlei admitiu por escrito e em entrevista o seu presidente admitiu que infelizmente o uso do VAR causou beneficiários deixando de fora Osasco Barueri e Fluminense e também nessa fala do dia 3 de novembro de 2022 está na internet em todos os lugares a mesma fala então é justamente confiável é só para vocês o VAR é algo que por um lado pode ser muito bom porque tenta reduzir os erros humanos da arbitragem mas o seu uso até o momento sem as correções necessárias que é justamente um treinamento muito, muito forte para dentro do ambiente de arbitragem está causando graves erros e graves efeitos e está interrompendo os jogos de uma forma que deixa parado e esses lapsos temporais deixam as pessoas muito nervosas se elas estão fisicamente no jogo também a influência das estratégias dos treinadores isso também afeta tipicamente a estrutura de jogo e porque o VAR ele permite isso e o impacto do VAR nas apostas é visível porque em todos os erros causados se você for fazer aquele índice você vê que tem uma questão de pode ver a ter fraude nas apostas a gente percebe que na verdade o árbitro assistente que seria o quadro de um árbitro do VAR ele deveria ter ele ser só um assessoramento para o árbitro principal mas o árbitro principal fica tão assim seguro porque tem uma imagem e afinal aquele provérbio já diz uma imagem vale mais do que mil palavras que ele simplesmente deixa levar pelo que os árbitros assistentes do VAR estão falando na questão do Palmeiras com São Paulo o próprio árbitro do VAR diz que errou o termo ele devia ter dito ah não o lance está não está ajustado ele não podia ter falado ele devia ter falado o lance está sob supervisão e ele não falou ele trocou as palavras e deu tudo errado e o árbitro foi e disse não pode seguir pode seguir quando foi pode seguir foi a questão do pênalti justamente existem no mínimo dois árbitros assistentes para um VAR mas a gente percebe que devem ter mais porque esses erros quando causados são justamente causados porque você não tem o VAR Minerva dois é par aí você diz um sim ou não o árbitro que acredita no provérbio uma imagem vale mais do que mil palavras dá peso para o árbitro que justamente disse que ali estava ou ali não estava dependendo do seu feeling e o que acontece que talvez fosse necessário mais árbitros assistentes a regulamentação a regulação da FIFA permite permite até oito câmeras ou mais você pode justamente colocar quantas quiser mas isso é uma tecnologia muito cara então normalmente os ambientes se limitam ao que exige o exigido pelo critério da FIFA basicamente de conclusão a gente pode dizer que até a data de hoje julho de 2023 a revolução tecnológica ela realmente fez com que houvesse essa otimização por um sistema tecnológico para um esporte que é o ópio do bobo que é o futebol principalmente no Brasil mas não pense que é só no Brasil em termos de América Latina em toda América Latina o futebol é utilizado muitas vezes até como válvula de escape em crises políticas na África também a gente pode perceber que a polêmica deixada pelo VAR ela não tem uma solução hoje porque a tecnologia ela tem um limite técnico ele tem um limite de entendimento e a ausência de um treinamento muito, muito rígido e de uma espécie de guideline de boas práticas isso também está faltando deixa um vácuo nas decisões a questão de que existe essa ideia de que uma imagem vale mais do que mil palavras também às vezes confunde o árbitro principal e a gente tem que o impacto negativo do VAR no momento em 2023 é maior do que o impacto positivo dada a situação que está se colocando eu só citei dois exemplos de erros mas se você for ver em termos de jornalismo você vai encontrar pelo menos uns 15 erros do VAR até agora e a tecnologia ela começou em 2018 e ela é muito pouco usada em comparação ao número de jogos que existem porque ela já dá para alguns jogos não para todos a segunda divisão não tem VAR e assim por diante então o que a gente percebe que é imprescindível treinamento a gente percebe que é necessário um guideline principalmente para que não exista discriminação que essa discriminação não permita que dentro do ambiente das apostas e dentro do ambiente da atividade esportiva como um instrumento cultural que seria um direito social que isso seja justamente evolucionado para que tudo se adapte de forma adequada e que seja evitada a discrepância e uma coisa também que a gente percebe infelizmente as longas paradas numa competição de futebol inervam a plateia podendo causar algum tipo de reação não adequada como por exemplo um impacto entre duas torcidas ou algo nesse sentido que prejudica imensamente o esporte como na verdade uma prática dentro uma prática cultural dentro dos direitos sociais muito obrigado e agradeço mensalmente a oportunidade de trabalhar esse assunto ele é um pequeno assunto dentro de um projeto grande que o meu orientado tem que trata justamente de esporte na política e na comunicação e política e política e comunicação nos esportes muito obrigada nós que agradecemos sempre aprendemos cada vez mais é muito enriquecedor o congresso se nós estivéssemos pessoalmente aí realmente iria ultrapassar muito esse tempo brilhante apresentação querida professora Cláudia nós passaremos agora por favor Tiago o próximo convida então vejo que já está aqui o doutor Marlos Eduardo Lusso exato uma boa tarde a todos não sei se todos me escutam bem sim primeiramente gostaria de agradecer aos moderadores a doutora Ana Viola o doutor Tiago Modesto também um especial agradecimento ao Fábio do Iberujur pela oportunidade de estar presencialmente aqui em Madrid participando aqui em sala e realmente é uma oportunidade incrível que esse evento proporciona para quem está presencialmente os contatos que nós podemos fazer com os expositores principalmente hoje de manhã tivemos ótimas palestras que muito enriqueceram acho que todos acompanharam também gostaria de agradecer a Universidade Sapienza de Roma da qual eu sou doutorando e saudar todos os colegas que estão acompanhando o nosso simpósio eu estou olhando para o meu computador mas falando pelo áudio da sala então se tiver algum problema aqui eu peço para vocês sinalizar o tema que eu escolhi para falar é um tema que não é um tema novo mas é um tema que vem despertando para mim uma curiosidade de conhecer cada vez mais embora não seja um tema novo é um tema que constantemente nós encontramos na mídia também agradeço gostaria de aproveitar também fazer um pequeno parêntese aqui um agradecimento especial aos moderadores pela inclusão da possibilidade de eu falar presencialmente aqui porque originalmente o meu trabalho estaria num outro simpósio mas em virtude de questão de viagem que como eu estou em Roma para poder vir aqui para Madri não seria possível fazer essa essa logística eu agradeço também em virtude disso muito bem o tema que eu escolhi falar é sobre o trabalho decente no mundo globalizado dumping social e preocupação internacional ele não é um tema tão ligado ao tema do simpósio mas por outro lado eu vi que está ligado sim porque eu fui anotando a contribuição a contribuição de vários colegas que me antecederam e fui vendo que o tema está se encaixando eu gostaria de começar a apresentação falando um pouco sobre a globalização a globalização é um tema que eu tive o primeiro contato lá na década de 80 quando eu estava no colégio aprendi o que que era uma globalização era diminuir fronteiras o mundo ia ficar os países cada vez mais próximos então esse foi o primeiro momento que eu tive a ideia de globalização depois a gente começa a entender um pouquinho mais a dinâmica percebemos que não é só uma maneira de diminuir fronteiras mas sim de ampliar mercados é nesse contexto que surgem empresas multinacionais empresas que atuam ao mesmo tempo em diversos países e principalmente empresas que fazem uma segregação da sua da sua atividade vou dar um exemplo a empresa tem sede em um país a sede administrativa a sede tributária a sede social da empresa mas ela resolve deslocar a sua produção a sua cadeia de produção para um outro país e ela escolhe exatamente um país que tem uma proteção trabalhista menor custo para fazer essa produção é menor nós temos o conceito do dumping o que é o dumping simplesmente o dumping o dumping é uma forma encontrada pelas empresas de concorrer deslealmente com as outras empresas do seu ramo então um exemplo de dumping é a empresa que oferta vende o seu produto por um preço inferior ao custo da própria produção daquele produto por que que ela faz isso ela faz isso para diminuir a concorrência porque ela acaba tirando espaço dos seus concorrentes então ela acaba pressionando a concorrência e ela acaba no final das contas assumindo uma posição de destaque porque ela não vai ter concorrência nesse contexto usando essa ideia do conceito do dumping nós trazemos aqui o conceito do dumping social o que que é essa pressão essa mesma pressão desse conceito que eu acabei de mencionar mas é aplicado ao direito do trabalho ou seja há uma pressão sobre o mercado vamos dizer assim o ambiente de trabalho o meio ambiente de trabalho para que a empresa possa buscar um maior lucro na sua produção com menores custos e ela faz isso deslocando como eu mencionei a sua produção para outros países ou ela adota outras estratégias que são algumas delas que eu gostaria de mencionar alguns exemplos aqui o que que tem ocorrido com o avanço dos meios de comunicação das redes sociais os consumidores têm ficado um pouco mais atentos a todo esse processo e eles querem conhecer um pouquinho mais a respeito das marcas que ele gosta de comprar como é a produção dessas marcas eu vou numa loja compro uma roupa da onde vem aquela roupa ela é produzida aonde em quais condições nós temos visto crescer essa preocupação e aqui eu trago três exemplos que eu destaquei aqui no artigo que eu ainda estou desenvolvendo ele não está concluído ainda mas eu trouxe um primeiro deles que são os imigrantes bolivianos em São Paulo no caso aqui é um dumping social não no sentido de deslocar para o exterior a produção mas é um dumping social praticado por grandes empresas na área têxtil que trazem mão de obra de imigrantes para produzir peças de vestuário na cidade de São Paulo na área central da cidade de São Paulo desrespeitando direitos trabalhistas e desenvolvendo essa atividade em condições análogas à escravidão esse contexto é um contexto que vem sendo noticiado já há bastante tempo e ele vai também aqui eu anotei o primeiro ponto de contato com a doutora Cristina Avila que falou do relatório do trabalho dos imigrantes uma segunda um segundo tema exemplo vamos dizer assim dessa preocupação desse fato do dumping social e muito recente é a questão da produção de vinho no Rio Grande do Sul eu acredito que muitos acompanharam com grande surpresa inclusive que muitas vinícolas na região produtora de vinhos estavam utilizando mão de obra nessas mesmas condições ou seja com baixa remuneração e aplicando condições muito próximas à escravidão as empresas as produtoras de vinho se justificaram dizendo que não conheciam bem a realidade porque os trabalhadores que estavam sendo usados na produção eram terceirizados então eles não tinham acesso direto a saber quem eram essas pessoas que estavam prestando serviços em seu próprio proveito com a ação do Ministério Público do Trabalho e demais autoridades fiscalizatórias e não só autoridades fiscalizatórias mas também muita pressão da sociedade que é exatamente a pressão que eu mencionei dos consumidores as vinícolas da região passaram a assumir alguns compromissos dentre elas aplicar compliance do diligence na contratação dessas empresas para verificar se essas empresas estão cumprindo as obrigações trabalhistas com as pessoas que estão trabalhando para ela e que estão indiretamente ou melhor dizendo diretamente beneficiando essas produtoras essas vinícolas da região a imagem que o abalo a imagem que essas empresas tiveram não somente em âmbito nacional mas internacional foi muito grande então elas se sentiram pressionadas a desenvolver mecanismos para solucionar esse problema mas o que me causou uma surpresa como advogado da área trabalhista e que a gente acompanha essas notícias foi a justificativa de que essas empresas desconheciam a realidade dos trabalhadores isso nós estamos falando no ano 2023 e as condições eram muito precárias uma última um último exemplo que eu gostaria de destacar foi uma notícia também veiculada em vários meios de comunicação de uma grande fabricante de peças de vestuário num país da Ásia que muitos brasileiros gostam de comprar não só muitos brasileiros e brasileiras mas no mercado internacional são peças com custo muito baixo com preço muito baixo e havia uma pressão internacional sobre as condições dos trabalhadores nessas localidades onde estavam sendo feitas a produção desses itens afinal inclusive muitas empresas no Brasil li notícias de empresas no Brasil que estavam comprando pela internet peças dessa fabricante e revendendo no seu próprio estabelecimento e mesmo assim era mais barato do que as demais peças que ela vendia então começou a preocupação será que os trabalhadores dessa região desse país que estavam lá na Ásia estavam cumprindo jornadas exaustivas de trabalho estavam tendo uma remuneração baixa qual era a real situação houve uma pressão grande internacional nesse sentido o que as notícias que eu encontrei muito recentemente falaram que essa fabricante convidou grupos de influenciadores digitais pagaram a passagem para essas pessoas irem até o país e conhecer a real as reais condições de execução desses trabalhos e naturalmente que esses influenciadores digitais apresentaram relatórios em suas redes sociais maravilhosos dizendo que eram pessoas felizes que trabalhavam com todos os direitos trabalhistas respeitados e que não havia nenhum problema e com certeza muitas críticas vieram em cima desses influenciadores digitais porque nós sabemos que nesse país as informações não são transparentes não há um controle sobre o que é realmente a realidade e há muitos anos a comunidade internacional já acompanha as reais condições de trabalho mas houve o que demonstrou esse convite para esses influenciadores digitais irem lá demonstrou a preocupação dessas empresas e tentar dessa empresa mas não só dessa das demais que também atuam nessa cadeia tentar mudar um pouco essa conotação ruim que elas têm mas que não que não surtiu o efeito desejado mas é uma notícia muito recente que eu tenho acompanhado muito bem quais são as conclusões do trabalho as conclusões que que eu estou chegando é que esse tipo de trabalho que é desenvolvido com dumping social seja interno no país ou externamente ela não tenho dúvidas que ela causa desrespeito aos direitos humanos a necessidade de ter uma regulamentação internacional porque com o mundo globalizado hoje por exemplo nós estamos aqui eu tenho uma caneta na minha mão eu não sei aonde foi produzida essa caneta essa caneta pode ter sido produzida no Brasil pode ter sido produzida aqui na Espanha pode ter sido produzida na Itália pode ter sido produzida lá na Ásia nós não sabemos então tem que ter uma regulamentação internacional não só a pressão a pressão do consumidor a pressão do cidadão para saber a origem será que teve será que teve a utilização de mão de obra infantil na produção dessa caneta ou não teve como que foi o processo produtivo mas a necessidade de regulamentação e não só regulamentação como uma regulamentação que preveja sanções sanções porque sem sanção você não consegue chegar a um denominador comum que possa observar os princípios trabalhistas mais nobres que proteja essas pessoas também como conclusão cheguei que esse tema está correlacionado também com agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da organização das nações unidas tema que foi abordado pela colega Leila agora há pouco também ela também falou sobre a erradicação da pobreza e eu acrescento também que esse tema que eu apresentei fala sobre o trabalho decente é o tema número 8 da agenda 2030 da ONU e por fim não tem uma correlação direta com o meu trabalho aqui mas eu gostaria de trazer a título de contribuição porque foi abordado hoje aqui nesse simpósio a questão da diferença salarial dos imigrantes e das mulheres eu gostaria de trazer a informação que a a OIT Organização Internacional do Trabalho aprovou no ano de 2019 uma convenção a convenção número 190 que entrou em vigor no ano 2021 que fala sobre a a a vedação do assédio e da discriminação essa convenção ela ainda não foi ratificada pelo Brasil ela começou sendo ratificada por dois ou três países eu não sei o número exato de países que hoje estão que já ratificaram mas ela tem sido gradativamente tem subido o número de países que ratificaram a Itália foi um dos países que já ratificou ou seja já faz parte do seu ordenamento jurídico e o Brasil entrou na linha para a sua ratificação eu acredito que muito brevemente haverá ratificação por que eu acredito nisso? Porque junto com a mensagem que foi encaminhada ao Congresso Nacional a respeito do interesse de adaptação do nosso ordenamento jurídico trabalhista para abranger a convenção 190 da OIT vieram três normas que fazem essa aproximação com a convenção 190 e uma delas é a lei número 14611 do começo de julho agora de 2013 ou seja ela foi publicada há pouquinhos dias cerca de 10 dias que aborda exatamente a temática da necessidade da igualdade salarial entre homens e mulheres e ela aborda também que deve-se ter uma as empresas devem ter uma política de transparência na definição dos seus salários os salários dos seus empregados inclusive divulgar relatórios em que qualquer pessoa possa entrar no site da empresa e identificar claro protegidos os dados dos nomes das pessoas envolvidas mas a empresa deve semestralmente apresentar o seu relatório à sociedade demonstrando que cumpre esses objetivos para permitir a igualdade salarial entre homens e mulheres com essas com essas últimas considerações considerações eu encerro minha participação me coloco à disposição também de todos se tiver alguma dúvida estou às ordens novamente muito obrigado a todos e desejo também um bom encerramento do nosso simpósio muito obrigada agradecemos a participação excelentes contribuições realmente presencial fica muito interessante mas também tem que se abrir as novas tecnologias justamente porque porque não vai voltar atrás aquele contato humano se faz necessário sim mas o o nosso congresso aí ele é o que amplo tanto na parte digital como na parte presencial eu gostaria de falar sobre o aspecto da todos queridos né evidentemente mas da Cláudia quando ela falou justamente o impacto da tecnologia VAR no futebol de elite realmente é um assunto muito interessante pouquíssimas coisas são escritas com relação a este artigo e eu acho que ela não está aí mas a gente pode conversar é um assunto muito interessante é multidisciplinar tá estas tabelas de discriminação das apostas esportivas ela realmente é um assunto que vai ter que se desdobrar cada vez mais porque porque aqui na proposta dela porque ela não finalizou o artigo tá ok mas na proposta dela ela analisa esses quatro ambientes né na dificuldade da formação dos árbitros e fala justamente que temos os grupos de elite que dá para nós verificarmos essa negociação ilícita que ocorre porém isso aí também ocorre muito tá no futebol de base justamente com a ascensão ao grupo de elite é muito é muito interessante esta parte aqui e do ambiente o que fraudador né e aí aí unificar a proposta que ela fez porque depois nós vamos ler evidentemente né é de unificação justamente para se evitar essa discriminação ok mas não é só nos grupos de elite também nos grupos de acesso realmente a ilegalidade aí nesse caso ela é gritante pois bem também analisando isso daqui no aspecto do contrato é muito interessante analisarmos isso nos contratos que são feitos nas negociações dos jogos né na venda também tá na negociação do contrato do jogador de futebol então é riquíssimo isso daí eu também verifiquei do Marlos excelente porque você tá falou assim não mas o trabalho no mundo globalizado mas você entrou especificamente como um bom professor que tem sangue de docência né o dumping social e esse aspecto é muito interessante tá e fazendo a conexão que foi feita com o trabalho não só da nossa querida e todos são queridos hein gente tá mas é a minha maneira de ser de falar às vezes eu falo para os alunos ó meu querido mas não estou te cantando não é só sentido carinhoso viu tá ok eu sou idosa então já falo bem claramente tá a Leila quando ela fala da reciclagem que você fez a conotação justamente também com a querida professora Maria Cristina né tá ok então há uma interligação porque sempre o nosso tema aqui é ligado ao direito das minorias então você pode engedrar esse direito das minorias a vários aspectos a várias áreas do direito isso aí é muito enriquecedor estou interessadíssima em ler já tenho os e-mails de vocês depois a gente vai trocando figurinhas como dizem os meus alunos jovens tá passo agora parabéns a vocês todos estou honrada olha o coraçãozinho de amor tá e também agora igual os coreanos fazem tá ok de amor porque na Coreia também eles até estão aumentando o professor Marlos professora Cristina e professora Leila aumentando a jornada de trabalho então as famílias não querem mais ter filhos por quê porque o máximo é vou viver com o meu amorzinho ok não vamos ter filhos porque o que que os filhos vão ter de bom aqui trabalhar 12 horas por dia porque que eles falam comendo tá coisa que no ocidental não se faz porque eles não tem tempo de conversar e são muito introspectivos o número de suicídio aumentando justamente porque só trabalha trabalha e o presidente querendo aumentar o que tá a jornada de trabalho então depois conversaremos mais eu troco e-mails com vocês não se assustem se recebiam na viola aí viu só eu de verdade tá um grande abraço passo ao professor Tiago vou comentar também bem brevemente quando você falou aí a professora Cláudia da tecnologia VAR eu me lembrei aqui quando ela apontou justamente os problemas que isso vem causando especificamente nos dois exemplos que ela deu no Brasil essa ideia de que óbvio que a tecnologia também é falha né assim como o ser humano e talvez um questionamento de será que essa tecnologia no caso a pesquisa da tecnologia VAR ela tem sido usada de uma forma excludente ao invés de inclusiva por conta de todas essas dificuldades e esses desvios eu vou colocar assim entre aspas né esses desvios que tem sido observados por ela durante a pesquisa e é um tema muito pouco visto realmente na área jurídica né então há uma lacuna muito grande em se investigar com o aspecto jurídico óbvio que multi interdisciplinar porque é impossível todas as temáticas né todos vocês que apresentaram aqui ela não tem um viés puramente jurídico ela tem os seus entroncamentos aí seja com o âmbito de tecnologia filosofia e com ciência política e outras áreas e o doutor Marlos que trouxe aqui eu gostei quando ele falou das estratégias do dumping social e ele até comentou talvez a princípio não teria conexão com o simpósio tem total conexão até porque quem é mais fitimizado com as estratégias do dumping social são os grupos ditos minoritários e ele deu bons exemplos aí no caso dos imigrantes por exemplo e citou também as vinícolas no Rio Grande do Sul é outro absurdo dizer que não sabia das condições como se o não souber como se o não souber de uma violação desse aso a possibilidade de se aceitá-la ou de se minimizar ali o que aquilo gera o seu impacto social então bastante interessante também eu fiz algumas anotações como trabalho análogo a escravidão infelizmente tem crescido essa discussão alguns anos atrás se falava muito depois se parou agora voltou a se discutir de forma bastante contundente esse tema assim como o tema do direito ambiental dos povos originários dentro de inúmeros outros então infelizmente eu posso colocar infelizmente não felizmente a gente vê o retorno de vários temas parece que a sociedade globalizada ela não evolui nem tanto nos problemas ela retrocede volta-se a discutir fome volta-se a discutir doenças volta-se a discutir sei lá obrigatoriedade de vacinação inúmeros outros questionamentos então a gente vê isso é muito triste então também queria parabenizar a todos agradecer também em Iberojur a Universidade Irei Juan Carlos de Madri também ao doutor Fábio diretor de Iberojur e espero que a gente possa seguir em contato vou passar a palavra para a professora Ana para ela encerrar eu agradeço imensamente um abraço ao professor Fábio um abraço a todos vocês agradeço novamente nós participarmos né doutor Tiago meu querido tá é a segunda vez que nós vamos participar e se Deus quiser o ano que vem também se for da vontade de Deus né sempre assim se sintam abraçados é muito importante embora nós tenhamos retrocedido eu pensava que quando pela pandemia o mundo seria melhor seria vamos dizer mais amabilidade entre as pessoas mais amor ao próximo mas não é isso que a gente tá vendo né e nós como professores de direito estudiosos do direito nós temos sempre que trabalhar com esses temas de inclusão sempre ele é necessário então se sintam abraçados vamos ler os artigos e vamos trocar as figurinhas como dizem os meus queridos alunos né justamente sobre os temas meu e-mail está aí está à disposição de vocês se sintam realmente parabenizados por tentar modificar um pouco o mundo tá com as condições que a gente tem que a caneta tá é a pesquisa é saber a lei a doutrina e a jurisprudência mas não esquecer do aspecto da humanidade tão carente hoje em dia e tão necessária porque senão não teria sentido a vida da gente pelo menos é assim que eu penso como professora então um grande abraço pra você não é que eu amo lecionar sabe eu amo lecionar eu advogo também mas se eu tivesse condições de só viver da minha docência era disso que eu vivia não dá não dá tem que pagar conta de água luz telefone etc então a gente tem que mas eu me realizo vendo tantas pessoas jovens queridas com essa visão o mundo tem esperança ainda pronto então um abraço e a gente vai conversando tá bom tá bom Deus abençoe e Tiago também faça a sua despedida querido muito obrigado também tem o meu contato quem quiser pode ficar à vontade espero que tenhamos aí todos vocês muito êxito também nas pesquisas sempre buscando essa discussão sadia que a gente fez aqui muito obrigado Deus abençoe a todos e a família ao Brasil viu